o saco aqui tem vai acordar vai acordar certeza tá tá querendo botar vai botar aí mesmo danado jogando se lembrar se o seu lugar vou falar na coisa não esqueci vai tentar só aqui aqui passa passa aí para você ver com jogos se lembrar noizinha danado o que é isso é isso é isso é isso é isso aí para você ver com a parte aqui é Maria Polinariu você está minha querida é o cara é que está chegando agora você vem E aí Maria Polinari, como é que está? E aí Joel, como é que vocês estão? Beleza? Tudo certo, pô. Ei, classe, meu gol. Braça foi pra bala. Desceu, desceu de bem. Eita, sai da régua. Eita, é coisa. Nada montando, montando está coisado. Como o J sempre é Eder, tá, meu querido? Ó, Benedita, como é que você está, meu querido? Valeu pelo like. Valeu, galera, que está descer um likezão. Estou dizendo que está se inscrevendo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão chegando. E aí, vai levar, não é nada. Vai, vai, vai. Veia, volta. Volta que deu ruim, hein, pô. Deu ruim, Berg. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. E aí, João Nailson, salve o Nailson. E aí, João Nailson, salve o Nailson. E aí, Mayron, e aí, Eder. E aí, Anailson, salve o Nailson. e aí e aí não vai não vai geral vai ficar mais no coração for para não sair beleza importante não cair geral faz a boa a gente vai passar não vai dar um dia confia galera geral que está chegando agora clica no like no coração não fosse quem não é nosso segredor já segue e vai mandar positividade galera cuida lá conseguir bom dia a todos que está chegando agora seja todos bem vindo muito obrigado pela presença cuida vai cair um trem aí vai me acessar não o carrinho acho que ficou segurado mas foi para vala foi para vala também eu sei que era irmão tá obrigado é nós de ter uma parecida na frente ela vale para deixar o seu like olha galera só bora oi 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 a nela que acho que na ideia de roubar ele digita 10 no chat para que na ideia de roubar ele funciona na ideia de roubar ele digita 10 no chat e acho que não digita 20 aí nós derrubou os carros do lado ali ó tá parada que vai seu pior algo de roubar em agora o irmão nada contra o centro de uma pessoa não aceitar um pano a nossa passa aí o trabalho de cada um deles é nada contra o senão irmão obrigado eu tô de bom o bora galera geral pode ligar no like família é humilde tem 107 pessoas na live e temos 20 likes só em só bora meus queridos trago oi da coelho não bate a merce mais galera o meu deus bravo ajuda aí galera embora eu pude a compartilhar a compartilhar o acompanhamento agora não é é é é é é é é é a gente vai me cair no embate não dá valeu Maria Trindade valeu pelo like, valeu Lucas, valeu meu querido, cuida. E é Andrita Rabelo, valeu pelo like, como está? Valeu Lucas Ferreira, valeu pelo compartilhamento, queridos, cuida. Vambora, terceiro. Galera, eu preciso de 70 pessoas para deixar o like, hein galera, para não bater sem like, já em bravo. Eu sei que não consegue, e aí Ruth Fátima, salve Ruth Fátima, cuida, pois eu sei que tem, galera. 70 pessoas, humilde, bom coração, e aí, tá dando, salve bravo, e aí Ruth Fátima, e aí, Redivaldo, salve Redivaldo. E aí, Palmeiras. E aí, Palmeiras. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, não, não, não. Eita, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, não, 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 não. Salve Edne, salve Edne, salve Terezinha E aí Maria Lúcia, salve Maria Lúcia Valeu Terezinha, salve Terezinha, coita a coita Éha vergonha! Precisamos meus folhos Obrigado GUBER Oh Já tá CNA CNA é nóis Eliane, como é que cê tá Eliane e aí Neuza, só o Neuza, só o Fátima, só o Fáquio nele foi pra vala doido, tchau obrigado aí chegou a gente aí encostando e aí tem esse carrinho aqui, deu pro Jai dá pra passar por lá de sem lindos eita, esse que vai coadir tá na vai tomara que não geral, galera, vai clicar no like no coração não força hein, vambora só pra não cair hein, vambora a Maria doido e aí Elisabeth, aí Neuza, muita coisa valeu Fagner Santos, tal Terezinha tal Maria Ribeiro tá passando eu estou passando passando, passando passando com um pouco de sacrifício, mas passando passando, passando Lá embaixo que eu não voo, né? Vai não, vai não Valeu Eliane Santos Valeu, meu querido, valeu pelo compartilhamento Valeu, Quizinho, valeu pelo compartilhamento Valeu, Franciele E aí, Franciele Silva, como é que você tá, minha querida? E aí, Fran, e aí, Crota E aí, Wesley, salve, salve, Wesley Coisa coisa, galera, falta só 30 likes só pra não bater isso aí, hein? Vambora, será que não consegue? Será que não consegue, hein? 30 pessoas só, hein? Tá faltando só 30, vocês é bravo? E aí, vai? E aí, vai? E aí, vai? não vai cair não agora firme firme não vai derrubar ninguém também rapaz eu achei que nós ia capotar agora em o joão paulo borges fortaleceu no compartilhamento e o joão paulo borges voltam e levez todos 표현am com o sorriso não sai deanny E aí, Dalva, quem gosta de treinar a linha, galera, quem gosta de treta vem com a gente, hein? Volta 25 likes aí, galera. E aí, Dalva, valeu por seguir, minha querida. Como é que vocês estão, galera? Valeu por seguir a página, hein? Tamo junto. Dalva Alves, bem-vindo à nossa família. Devagar, nós chegamos lá, hein, galera. Vambora. Eita, a superfavada. Muita calma nessa hora. Maria Delatis afetou a pancada no ar. Talmácia. Bora. João Paulo Borges afetou a pancada no ar. Valeu, Milton. Valeu, Milton. Valeu, Maria. Valeu, Maria. 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 Valeu Rosilene, salve Rosilene, salve Maria Goretz Salve minha querida, valeu pelo like Valeu galera que tá representando aí, tamo junto hein Valeu Eliane Santos, valeu pelo compartilhamento querida Vambora galera, chama Ele tá chegando agora, você é bem-vindo hein Cuida Valeu Pedro Cunha, salve Pedro Cunha Vai vendo rapaz Valeu Maria de Fatima Lopes Ferreira, bem-vindo a nossa família Valeu Maria de Fatima E aí Francis L. Silva Martins, como é que você tá minha querida? Esse gerente tá coisado viu ô Fran Jordana Barros, bem-vindo a nossa família Tá querendo cantar o gerente aí Fran, não tem nada Como é que você tá minha querida? Tá sumida? Valeu muito? E aí Jordana, salve Jordana, valeu por seguir aí Valeu quer ir aqui, salve meu querida Talvez saúde Como é que você tá saúde? Valeu pelo like Cuida é coisa hein É na rodovia, vambora Pedro, daqui é modelo É, cuidado Cuida, cuidado Cuida pra não cair ó Vai me caída né Coisada, vai ver Fran Vem cá vem Vem cá trem Vem pra cá que você vai ver trem Menina Fran, menina coisada A menina mais coisada do Facebook é essa Fran aí, vai ver E aí Bethany, salve Bethany, salve Jorge Silva Salve, Saúl Cuida a coisa, papai Como é que você tá? Valeu meu like Galera, falta só 11 pessoas Humildes, bom coração Pra não bater aí sem like, hein Vambora, galera Vambora, daqui eu vou aderir Quem não é nosso aqui, Douglas Segue nós aí, Roberto Não, celular, pega não, Roberto Só PC, mano Só PC, meu mano E aí, João Salve, João E aí, Pedro Henrique Salve, Pedro Henrique Betânia Lima Salve, Miguel Salve, da Rosa Salve, da Rosa E aí, Vinícius Como é que você tá, Vinícius? Cuida, cuida Como é que tá as coisas por aí Embaladares do Prado Não tem nada Hoje eu vou, eu tô pro Japão A menina, a menina japonesa tá aí Darosa, que bem-vindo A nossa família Nós, Zilda, Zilda Como você tá, Zilda? Tá, minha querida E aí, Margarida Valeu pelo compartilhamento, querida Margarida Margarida Ferreira Fortaleceu o compartilhamento o inglês pensou nunca sabotou a pancada no ar o� oi 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 e-mail sabe qual é a Para cá, hein. Tomara que não, tomara que não. Geral que ela vai clicar no like, no coração, no posto pra não passar, hein. Bora, tchau. Não consegue. Mas é coisado, galera. É um anjo do miranha. Vambora. Tanto certo, você não falou que o Júlio está pegando micro-ondas, não? Não dá nada. E aí, Dilda. Já levantou, hein. Adrenalina, rapa. Adrenalina, valeu pelo compartilhamento. E aí, Dilda. 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 Vou pegar os seis, vou pegar os seis, assombrar os seis da noite, trem. Quem não está deixando o like, hein. Quem não está deixando o like, eu vou assombrar os seis de noite. Confia. Confia que eu vou assombrar. Vou chamar o paiasco, sei. De nada. Valeu, Dilda. Valeu pelo like, querida. Valeu, Dilda. Valeu, Fran. Valeu, Fran. Sou a Prava. A Fran já compartilhou ali mais de perto do grupo do Prava. Quem representa é ela, viu? Pega essa menina muito aí. Essa menina é coisada. Quer desenrolar dela. E aí, Wagner Silva. Tá vendo a Fernandes? É a coringa da live, o Prava. Ah, eu sou coisado. Eu não sou coisado, não. Eu não sou nem um pouco coisado. Eu sou muito coisado, viu, Fran? E aí, Rodrigo. Salve, meu querido. Bom dia. Bom dia para Aracaju. Aracaju. Salve, meu querido. Bom, aguentamos por aqui afora, Dilda. Deveu, Cícero. Mas caiu uns treinos em bate. E aí, Victor Reis. Salve, Victor Reis. E aí, Bruno. O gráfico tá bom ou tá ruim, Bruno Souza? Fala, turma. Se tiver ruim, nós tentamos melhorar, mano. Dilda de Colatino e Espírito Santo. Salve, Pichoda. De Colatino e Espírito Santo. É nóis. E aí, Guilherme Oliveira. Salve, Guilherme Oliveira. Se tiver ruim, galera. Nós tentamos melhorar o gráfico, velho. Vai vendo. Confia, Guilherme Oliveira. Confia. Agora vai, né, Cícero? Você tá que nem um amigo meu. Ele pôs o nome da ex dele. E falou assim, agora essa vai. Agora vai. Depois deu jeito. Pôs o nome da menina, né? Aí pôs o nome embaixo, assim, escrito. Agora vai. E aí, pegou e apagou o nome da outra ex dele. Vai vendo. Quem tem ele para de fazer isso. Aí dentro. Tô fora. Aqui nós sai de Urbano tudo, ô, Fran. E aí, Paulo Silva. Salve, Paulo Silva. Salve, Eleni. Salve, Guilherme. Salve, Vitor Reis. Cuida, cuida. E aí, Paulo Silva. Salve, Paulo Silva. Como é que você tá, meu querido? E aí, Cláudia. Como é que você tá, meu querido? Tem que sair de Urbano tudo, Fran. O negócio tá feio, minha querida. O negócio tá coisado pro nosso lado. E aí, Cláudia. Cláudia Silva. Como é que você tá, Cláudia? Vamos derrubar o carrinho. Não derruba não, não derruba não, não derruba não. Não derruba não. Não derruba não. Cuida, cuida, cuida. Não passa, não passa. Não caiu não, danado. Quase que vai pra valo. Quase que vai. Diaral, galera, vai clicando like no coração, não força, hein? Cuida. A Fran Braba compartilhou demais nos grupos aí. Tamo junto, Fran. Valeu, Coringa. Braba. É, Braba é ela. Tá trabalhando muito agora, ô, Fran? Fala, tu. E aí, Luiz, Saldinho. Salve, Luiz, Saldinho. É, olha aí, salve aí. Vai descer não, vai descer não, ô, Fran. Vou amarrar você ali do lado ali, ó. No banco direito ali, ó. Vou te amarrar você ali e deixar você amarrar, Fran. Danada. Vai ser amarrado com caminho de força. Você não vai descer não, Fran. Agora vai até amarrar o seu pé na cadeia. Pronto, agora eu falei. Vai querer ver você correr, Fran. Valeu, Luiz Felipe. Valeu, Luiz Felipe. Valeu pelo like. Valeu, Sivani. Que coisa. Muita calma nessa hora. Ei, Lazarento vai cair. Uh. Calcou o outro. Não cheguei a encostar nele. Tentando passar tudo no canto aqui. Pra poder não derrubar ninguém. Vai lá e me cai. Tentando passar tudo no canto aqui. 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 Eita, tomando conta do esse pericado. É brabo, hein, Fran? Diz assim que é bom, Fran. Enquanto tem muito trabalho, é porque tá tendo muito dinheiro. Isso é bom demais, Fran. Isso é sempre, minha querida. Que bom trabalho pra você, porque tu é guerreira, viu? Tá um milhão, só para. E dali, vamos pra cima. E aí, Hugo Veiga, valeu pelo like, querido. Vai ver, Marinete? Peço uma menina coisada, é essa, Fran. O Fran, tá ali. Unha. E aí, Marisa, salve, Marisa. Fazer o que, né, Fran? Tem que trabalhar, né? Coisa, coisa. O Hugo Veiga só tá aí, ternado. Tá quieto aí, terno? E aí, Johnny, e aí, Guilherme? Salve, Guilherme. Salve, Johnny. Valeu, Fran. Valeu por ajudar no chat, minha querida. É brabo. Valeu, Hugo Veiga. Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, Rupin. Valeu, Guilherme. Cuida, cara. Bora, bora. Vou fazer o compartilhamento aqui, fazer a brava. Vamos lançar a brava. Vou lançar a brava, porque tem pessoal que me segue lá na outra página lá, que não sabe que nós tá nessa aqui, não. Vamos lá compartilhar na outra. Vou até fazer o compartilhamento brava. Quem tá chegando agora, galera, seja bem-vindo, hein? Cuida, cuida. Bora que bora. Hugo vem me a fortalecer no compartilhamento. Valeu, Hugo Veiga. Salve, Hugo Veiga. Bora que bora. Maria Santos Silva, Santos Silva, sapeou a pancada no ar. Pronto. Quero ver. Vai ver se não lupa saia. Valeu, Wallace Silva. Salve, Wallace. Valeu, Wallace Silva. Calma, que nós tá perdido o que tudo que tá. Prontinho, vamos compartilhar. Vamos lá fazer o compartilhamento lá. Bora. Tô me indo pra breme, ó, Fran. Tô me indo pra breme, 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 Fran. Tá me indo pra breme, Fran. Não tá dando opção. Agora foi, hein? Agora foi. Pronto. Pronto, valeu Fran, valeu pelo compartilhamento Coisa a coisa, hein, vai bem, essa boca tá boa Sônia Pedroso, salve Sônia Pedroso Nós díodas, díodas, vim lá pra cidade de prêmio e tal, ô Fran, menina coisada Aí eu vou ter que voltar lá, viu, esse mês, esse mês eu vou ter que voltar lá, viu, japonesa Esse mês eu vou ter que voltar lá, viu Vou ter que ir lá pro Japão, tal do Japão, né Só que eu fiquei sabendo que lá tá frio demais Nós vai ter que ir a preparar, viu Se for pra ir pra lá, nós vai ter que ir a preparar Vou trazer uns negócios lá daquele lugar, cê tá doido Pra gente que já acostumou com a temperatura daqui Lá é outro nível, viu, cê tá doido Vai embora, fazer o que, né E aí Daniel dos Santos, salve Daniel dos Santos Bora, bora Vou falar não, cê, não japonês, trem E aquele namorado seu japonês, cadê ele, ô Fran, não tem nada E aí Camilo, salve Daniel, salve Sônia, valeu Sônia Aquele namorado seu, com a história toda trincada Ai, me dê, papai Aqui, tu, aqui, ó E aí Camilo, salve Camilo, salve Daniel Coisa, coisa Hum, zero e quase não tô falando trem desse, não Não dá bem que tá gravado, cês tá vendo aí Danado, hoje, nós tá dando isso, menino do japonês da Fran Aí dentro E aí Camilo, salve Camilo Coisa, calma Vou lá na cama Vai, ele tá dando uma excedência Excedência, dá um rolê por aí, trem Faz não E aí Gilson, salve Gilson André Mas você tá deixando ele dar uns rolês, assim, é Vai vendo Fala com cê não, Fran, não dá nada Devagar, devagar Sai do meio, Danado Sai do meio que eu tô passando E aí Manoel, salve Manoel Coisa, coisa Camilo Valeu Valeu Lucas Valeu Solange Barbosa, valeu pelo like, querida Vamo junto Ele tá chegando agora, galera, clica no like no coração do próximo Vamo embora E aí Elias Suárez, salve Elias Suárez A outra, hein A outra, hein Não vou passar, vou passar na praia assim Ó, eu acho que hoje nós não vai chegar perto da praia não, viu, Fran Mas, na medida possível Eu acho que cê tá lá embaixo daquela água lá Ó, eu vou tentar chegar mais próximo daquela água lá Eu acho que cê tá lá, lá dentro dessa água aí Ó, cê tá nessa região hoje Vamo ver, vamo ver Vamo ver se nós achar um caminho Descendo lá pra baixo Aí nós vai ver o cê, viu, sereia Ó, o tal da Fran, a sereia A cantadora Aqui em Lua de o pessoal vai poder ir pra água Poder devorar o bicho Os bichos Vai vendo Vai Vai vendo Já sereia é isso Ela tem uma voz suave Tranquila Só pra poder atrair os pescadores Pronto Cacauzinha por importância Aí os pescadores caem no golpe, pronto Aí jogam pra dentro d'água Aí deu Aí deu pro zói Valeu, Cacauzinha Valeu pelo compartilhamento, querida Vamos junto E aí, Maria, só Maria Davi Zauro Mas fala que não é isso, galera Sereia não é isso Sereia é de jeito Ela encanta os pescadores Pra os pescadores ir pra trás dessas Aí tchau Já era um pescador Vai ver a estrela, só a estrela Beleza, Deus Vamos cuidar, homem Vamos cuidar Geral, galera Quem não é nosso Segue do jato Segue nós aí E aí, Matheus JP Valeu pelo like, querida E a estrela Onde você tá a estrela, Araújo? Muita calma Valeu, Fran Valeu por ajudar nos comentários, minha querida E aí, Luiz Augusto Salve, Diana Valeu, Jota, Luiz Salve, Jota, Luiz E aí, Luiz Augusto Salve, Diana Onde você tá de ano Valeu, Luiz Augusto Salve, Luiz Augusto Bora que bora, hein, galera Quem puder compartilhar, compartilha Valeu, Jota Salve, Jota Cacauzinho aí Cacauzinho aí Sempre compartilhando Valeu, minha querida Valeu, Jôson Valeu, Fran Valeu, meu querida Valeu pelo compartilhamento Compartilhar mais de 100 grupos A Fran, hein Menina é coisada Essa desenrolada Bora, bora Confia Valeu, André E aí, coisou tanto Salve, coisou Valeu, André E aí, coisou Bora, bora Bora que nós sobe Esse ônibus não tem Wi-Fi Não, o que tá escrito lá fora É só pra iludir mesmo Viu, ó Ó, Fran Não tem Wi-Fi nesse ônibus não Viu, minha querida Não tem Wi-Fi Não passa nem Wi-Fi Não tem nada de Wi-Fi Wi-Fi É só mostra lá na logo lá fora Que tem Wi-Fi Quando você chega dentro do ônibus não tem nada Nem sinal pega Bem isso aí Falei isso não Falei, Fran E aí, Andréia Salve, Andréia Cortou, Lô Salve, meu querido Aqui não é o ônibus de viagem mesmo Tá escrito Wi-Fi na porta Mas não tem nada de Wi-Fi Wi-Fi só tá escrito mesmo Mas que tem Não tem nada E aí, Andréia Como é que você tá, Andréia? Marinho Linhares, bem-vindo à nossa família Marinho Linhares, bem-vindo à nossa família E aí, Douglas Bom dia, meu querido É uma PJPS Gata é meu companheiro de viagem Correia dia a dia Aí sim, Andréia Brava, Rusca A fraia, a menina A sereia A sereia Cuida com o canto da sereia, hein, galera Não cai não, viu? E aí, Mário Salve, Mário Salve, Diana A fraia é gente boa Gente boa Mas todo o cuidado que a gente tiver com a sereia é pouco E aí, Valsuza Salve, Valsuza O problema é meter o pé nessa estrada, Frank Que eu não conheço Assim que não conhecesse a estrada A acelerar no 12 Vai vendo, a estrada é toda acidentada E aí, Valsuza Calasqueira Valsuza, salve, Valsuza É, ele tá bem cuidado, minha querida Ele tá enguidando cada dia que passa, Frank E aí, Valsuza E aí, Douglas Salve, Douglas Esse gato pode aparecer, Valsuza Demais, amor Ele é o artista da live Ele é o artista da live Valeu galera, valeu por estar deixando like Meus queridos Quem puder clicar no like galera, clica no like no coração Vai clicando aí, mandando positividade Beleza? Quem puder ajudar galera Ajuda a nós aí, beleza? Vambora, sempre Valeu Douglas Costa Valeu Fran Sempre ajudando a nossa paz, meu querido Valeu Aqui é porque nós é profício Fabrício Que é porque ó, confia homem, confia Confia que nós Nós temos um imã colado no ônibus aí Por isso que nós não cai Mas é coisado Salva o Sul, salva o Sul Vagado Eita calma nessa hora Eita Aí depois vai Respira comigo tá hein Vai cair Uh rapaz, não cai não Não, não cai não Vou deixar você cair na ônibus Confia Não, não caiu não, não caiu não Rapaz, a física aqui é só nós que entende O pessoal da física fica admirado com nós, viu Fabrício Quando nós passa Eu deixei morrer foi sem querer Fran, não dá nada, calma Não vai me demitir não, viu Fran, não dá nada E aí Douglas, salve Mariana Salva o Sulza, valeu pelo like Valeu Mário Linhares, salve Diana Valeu galera que tá deixando likezão Tamo junto meus queridos Coisa 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 Galera, que não é não acessem do dia Acê Vem lá de aí, galera, cuida. E aí, Ana Lúcia, Sávana Lúcia. E aí, Ana Lúcia, Sávana Lúcia. E aí, Ana Lúcia, valeu pelo like, valeu, Fran, valeu pelo compartilhamento, querido. Coisa é coisa, pô. Deu a ninguém. A Maria é doido, seu pô. Estão quase chegando na cidade de Bremen, hein. Vou estar fazendo a sua cidade aqui, viu, Sereia. Aí, depois, se quiser participar em cal, me falar aí aonde você quer que coloque os negócios, eu pego e coloco. Mas aí, eu vou ter que fazer a cidade do dia da Sereia. Então, vou fazer. E aí, tem uns outros pessoal também que eu vou fazer a cidade desse também. Eu vou chamar em cal com os outros meninos aí. Marcelo, né, o pessoal que fica mais ativo na live. Aí, eu vou estar fazendo. E aí, Ana Lúcia, Sávana Lúcia. Bom dia, meu querido. E aí, Kevin Luiz, valeu pelo like. Valeu, Pedro. Marcelo Gomes, é o Marcelo Gomes. Qual o nome vai ser da cidade, Sereia? Fala tu. E aí, Milena. Sá, Milena. Sá, Marcelo Gomes. Ou então, só você me falar o nome da cidade, que eu coloco o nome da cidade. E aí, pega e cria ela aqui. Então, eu sei que vai ser tudo de água mesmo. Valeu, Machado Oliveira. Valeu, Machado Oliveira. Tá pra Alagoinha. Sabe, pra esteio, Alagoinha. Então, me adianta aí, Marcelo Gomes. E aí, Ana Lúcia, como é que você tá, Ana Lúcia? Bom dia, meu querido. Ana Lúcia de Presidente Prudente. São Paulo. Calma, meu querido. Salve, Sandra Vieira. Salve, Sandra Vieira. Vambora, galera. Falta 25 pessoas só pra não bater a nossa meta de 200 likes, hein, galera. Vambora. O geral faz a boa. Clica no like, no coração, no poço. Cuida. Ela consegue, hein. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. Cuidado lá, o Fran. Fala com a tua. Olha o nome aí que eu vou ver o que eu faço lá. Puxar essa pão pelo pé. É isso aí. E aí, Sandra Valéria. Salve, Sandra Valéria. Salve, Machado. E depois. Eita, vai cair. Nós, Ana Lúcia. Tamo junto, Ana Lúcia. Valeu, Fran. Braba. Braba digitando esse comentário. Ai, braba. O que é braba é ela, viu? Ana Lúcia, Fran. Tamo junto, meu querido. Caímos, viu, Ana Lúcia. Valeu, Renata Mendonça. Valeu pelo like, querida. Como que você tá? E aí, Roberta. E aí, Ana Maria. Salve, minha querida. Salve, Sandra Valéria. Salve, minha querida. Salve, Helena. Salve, Helena. Bom dia, Renata Mendonça. Bom dia, meu querida. Salve, Luiz Felipe. Salve, Marcelo Bonas. Salve, Luiz Felipe. Renata Mendonça, fortaleceu o compartilhamento. Caramba, não vou deixar o ônibus morrer de novo, não, Fran. Renata, vou falar com você, não, o trem. Vou falar com você, não, o trem. Renata. A Fran voltou, Renata. Tá aí. A Fran voltou, eu busquei ela na base da... Eu fui lá, eu fui lá, busquei ela, lancei, lancei essa menina e trouxe ela de volta. Agora ela tá amarrada aqui do meu lado aqui. Não é mais não. Pronto. Camisa de força ali, esse trem. Vai ver, Renata Mendonça. Valeu, Renata Mendonça. Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, Gilmar. Valeu, Rosemary. Como é que você tá, minha querida? Valeu, Luiz Felipe. Valeu pelo like. Valeu, galera. Galerinha que tá chegando agora, deixa um like. Tamo dizendo, meus queridos. Ana Lúcia, não. Tô de boa. Tô de boa, Ana Lúcia. Graças a Deus, tô de boa. Cada dia tô melhorando um pouco mais. Galera, eu tava com uma tosse terrível. Ainda tô, mas agora tá melhor, tá? Veste de ontem. Eu não consegui fazer a live. Hoje eu tô conseguindo fazer a live de boa. Ah, vamos que vamos. Vamos firmar o pé que vai dar boa. Já, já, nós tá 100% aí. E aí, Fernando Júnior? Só Fernando Júnior? Só, Gilmar. Valeu pelo like, Gilmar. Tamo junto, meu querido. Gerardo que tá chegando agora, você bem-vindo, hein? Que coisa. E galera, lembrando que hoje tem GTA, tá? Hoje tem live de GTA. Vai vendo. Muita coisa. Oi, vai vendo. E é a tua empomenta chegando pelo SEDEX. E aí, não vai querer me passando na minha frente, você passando na minha frente, eu jogo ele aí embaixo. não sei só encomenda vai chegar só no que vem viu só você para ir no meu ultrapassar e vai devagar vambora na luz devagar já passa aqui e agora lascou calma calma como 델 viragar como 델 viragar e vamos tentar mas vamos continue Valeu, Sabrina Tá, Sabrina Tá foda, cara Muita calma nessa hora, calma Galera, vocês querem live de GTA ou querem live do Red Dead, que é o jogo de jacaré? Qual o jogo que vocês querem hoje? Comenta aí nos comentários, quero ver Se quiser o GTA, nós trazem a limusine no GTA hoje A tal da limusine E aí, José Marcos, sai o José Marcos Vamos trazer a limusine aqui, bicho grande Vai cair, vai ver a Nelson É bom trazer com as gurinhas em cima ou é o Renato? Ah, caiu O cara do baú ali caiu Caiu o meio Vambora, galera, quem tá chegando agora, clica no like, meu coração não força Vambora E aí, Ana Lúcia, como é que é assim? Como assim, Ana Lúcia? Vambora, galera Quem puder clicar no like, clica no likezão aí, galera Vambora Faz a boa, hein Live de GTA, né? Wesley Peraí, vou trazer o Ed, o GTA Mas Caiu não, vai dar nada Vou cair não, Dilma, confia Cuida, cuida Ela não vai cair não, mas não vai de Urbana, vai É lá, é lá e eu que vou cair Tá vendo É ruim que vou cair Falou assim, mas não tem Ó, gente, calma Vamos junto, Dilma, vai vendo o SB Peraí, a Avenida, sal, Cleone Salvo o Ed, Caio, salvo o Grito Pode balançar, mas caiu não, não Vai, vem, Fran Tamo que nem aquele prédio Belo Horizonte aqui Balanço, mas não cai Vai, vem, Fran Já ouviu Você já foi nele, já, né, Fran? E aí, Wesley Sabe, lida Tá vendo, Angela? Coida, coida E aí, Angela? E aí, Sabrina? O que tá, Sabrina? Valeu, Renato Mendonça Valeu pelo compartilhamento, querido Marisa Só a Maísa Só a Maísa Quem puder clicar no like, galera Clica no like Cuida Vamos lá Sai do meio Sai do meio O que tá passando Eita, Diogo Ganhou um ali sem querer Não anda e não deixa passar Não vou deixar, não Vê, Fran Você vai ficar sem passar roupa Por um bom tempo, peraí Não vou deixar o TEDx passar, não Confia Não sei porquê Mas me deu a vontade De jogar aqui o TEDx Lá embaixo O pior que tem dois TEDx ali vindo Não sabe se é o da frente Ou se é o de trás Que tem uma van lá Do TEDx lá atrás também E aí, Angela? Dá lá Salve, meu querido Valeu pelo compartilhamento Assim, irei trabalhar Com roupa amassada Bem, isso aí, meu querido Aí, trabalha de roupa amassada O trem Mas vou, trem Vou, vou fazer sim E aí, Geraldo Domingos Salve, Geraldo Domingos Valeu pelo like Valeu, Adriana Salve, Adriana Adriana do céu Bem-vindo à nossa família Geraldo, salve, Geraldo Eita, não vai me cair lá embaixo Não, dona Toma, segura Confira Já que é pra andar Nós anda Já que é pra andar Pra andar pra nós pegar Pra andar Nós anda Eu sei cair lá embaixo Meu filho Sei cair Tá vendo? Tá vendo? Quando nós empolga Nós empolga Nós empolga Nós vara lá embaixo A praça é inimiga da perfeição Ah, tava aqui Não foi? Não foi Deu ruim, deu ruim Deu ruim Vai bem a frente Tá indo Ah, se o Sedex der a praça Vou ter que passar Vou ter que ir atrás Vou atrás do Sedex Da fran E vou Vamos acertar Vou jogar ele embaixo E passou Vou jogar ele embaixo Da frente Sai da frente Que eu tô passando Sai do meio Sai do meio Sai do meio Bom, bom, bom É, Gilmar Não pode perder a calma Perder a calma Já era, Gilmar Eu vou derrubar ele Porque agora Agora é questão De princípio mesmo É questão De honra mesmo Eu vou ter que derrubar O Sedex Dessa fran De nada Vamos jogar Baixa ele Já vai passar Rapaz Madeira Vai descer Pra bala Vamos jogar ele Lá embaixo Acho que não tem ninguém Na nossa frente Acho que já foi Já Não vai encontrar mais não Vamos encontrar mais não Já era Cecília Lourenço Bem-vindo A nossa família Valeu Cecília Salve Gustavo Mole Tá Adriano Valeu Pra seguir Ele já está bem longe Torça que ele está bem longe Porque você vai encontrar Na minha frente Você vai ver Você vai ver Que eu vou arrumar Uma coisa E vou jogar ele lá embaixo Da esquerda E ele acelerou Viu Viu Lofran Vai Lofran Você sabe Se o seu trem Está na van Ou você está No caminhãozinho Lofran Fala Tudo E aí Dilma Salve Dilma Cuida Cuida Fala Laura Salve Laura Salve Fernando Valeu 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 Que está chegando Agora Clica no Like No coração Não for Vambora Galera Quem puder Ajuda 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 Amor No No Home between George ção E depois, vambora Aí, tá no caminhãozinho, né, Fran? Pra você encontrar aí Se eu encontrar aí, eu vou botar nele Vai, meu filho, sai daí 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 Vambora Dilma, geral galera vai clicando like no coração no posto, vambora cuida. Não passou, muito forte não passou, concentrado não passou, vai ver Fran, valeu meu querido, valeu pelo descomando ai meu querido, aconha de um mar, só bora devagarzinho, e aí Terezinha salve Neide, salve Neide, salve Mendes, salve William, olha para o like William. e agora tá chegando agora clica um like no coração no fundo e aí Tiago Silva só o Tiago Silva e a Cunha Thiago o Eneide Sobre aí e vai para a bala do chão E aí E aí É galera É que carrinho lá nós não achei mais nunca Caminhãozinho dos correntes nós não achei mais nunca Mas tá reto o carro, sai do meio Sai do meio, tô passando Já foi Geral galera que tá chegando agora, clica no likezão no coração, não foi assim Galera, hoje vocês estão desanimados no like, hein Vamos ver, só bora Bora, meus queridos Se eu puder ajudar a bater 500 likes, ajuda demais, bora Se eu puder, ajuda aí, se eu for Quem não é nosso seguidor, já segue nós aí, Manoel, salve Manoel Salve, meus queridos Um like de vocês galera, faz uma diferença enorme na minha live, hein Cada um de vocês clicando no like, no coração, no força Vambora, geral faz a boa E aí, chamones, salve, meu querido Valeu pelo like Esse menino é coisado Esse menino é coisado Tá junto, Tio Mano, valeu aí, Manoel, valeu Maria, Conceição Valeu pelo like, minha querida Salve, Neide, salve, Neide Bora, 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 bora aí, Manoel Tio Manoel, tal, Manoel Salve, meus queridos Valeu galera, valeu pelo like, valeu pelo coração Valeu pela força Vambora pra prêmio, hein Não me caia não, gente Não caia Ei, ei Tchau, obrigado 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 Carla Rodrigues Se que esse caiu, caiu A pavada Certei que foi só um ano esse danado Foi a Ariana, sabe, ficou a pancada no like Eu só vou torcer pra mim não achar que o carrinho da Fran Eu achei voltando de lá pra cá, eu vou derrubar ele Tenho certeza que ele já tá aí voltando já Bora Bora Quer ver, rapaz Sai do meio, meu filho, sai da reta Muito obrigado Tudo bom Corpo A50 Eu vou menina Aperta Apenas Aperta Apoio Mãigo Apoio Apoio Todo 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 . Todo Todo Abaio Vr Pura Tem recherche De Bora, bora, vai dar boa Cláudia, salve Cláudia Valeu meu querido Valeu Abel, valeu meu like, valeu Carla Rodrigues Salve Manuel Neves Salve Manuel Neves Cuida, cuida Valeu Washington Silva, valeu pela 6 estrela meu querido Valeu Temo patrocinando nós aí, tamo junto Washington Silva Valeu pela 6 estrelota, tamo junto meu querido Bravo É não, certeza Fran, ele deve tá longe aqui danado Valeu Washington Silva, valeu meu querido Bravo Uuuuuh rapaz, ó Vai meia de primeiro, mano Valeu Valeu Tá vendo a Ilda? Coida, coida! Coida, coida! É só o Renato Vendantes! É só o Renato Vendantes! Então lá, só o Renato Vendantes! Se juntar todo mundo dessa Live! E cada um clique no Like, no coração na força! Clica aí família! Que não abate nossa meta de 300 likes! Rapaz, hoje o Like faz! Não dá de nada! Galera, quanto mais reação vocês deixarem, mais chance tem da live subir Beleza, geral é clicando like no coração, no força Tamo junto, meus queridos Quem puder ajudar nós, ajuda aí Clicando like no coração, no força, vamos lá E aí Ana Francesca, sala Ana Francesca O porquê, galera, que eu fico o tempo todo pedindo like Porque se no caso de então deixar like na live Nós não conseguimos entregar um desempenho legal pra página, beleza? Por isso é um dia que a gente acaba sendo assim, às vezes Da hora que eu esqueço de falar do like, galera E a live fica estagnada Só no parâmetro só Aí sempre eu tenho que ficar lembrando Porque às vezes a pessoa tá na live, tá curtindo a live Mas às vezes acaba esquecendo de deixar o like pra poder ajudar E o like de vocês, galera, ajuda demais, beleza? Vamos junto E aí Johnny, salve Johnny É mais Johnny Herbert É Renata Menos, exclamação, vamos embora, meu querido Vamos embora, Sérgio Santos Salve o Greta Valeu, Sérgio Santos Salve, Sérgio Santos Geral, galera, vai clicar no coraçãozinho aí, beleza? Vai fazer a reação aí Vamos fazer a reação subir nessa live Vamos que vamos Aí eu até caí emocionado Cai de emoção Foi mal, galera Foi mal Vamos para a bala Valeu Marlon, salve Marlon Não cai não, tá nada O Maria Tá treinando pra Matrix, sem danado Paca, eu achei que ia cair o danado E não caiu, nós Quem foi Ninja Foi ele agora Rapaz, quem achou que ia cair agora Rapaz Que agora não fica nem Matrix agora Tá doido Mas comigo não Que o danado está com o anjo do Miranha Nem é do Montana mais não É do Miranha Danado o anjo do Miranha Tem mal lá Cuida, cuida Bora que bora Vai rapaz Vai para a bala Tchau, obrigado Tudo bom Aparecido de viés Precisa de boa banca Obrigado Muito pouco lá Cai mesmo Danado Pede, mas muito pouco Lá então Aí vontade de Ouvai sonho Toda hora Ele tá doido Quem não tá O sacrifício Tá pouco, hein Aí dá vontade De cair mesmo Vamos tentar Vamos tentar E a herói Ela vai precisando Lai Que no coração Não fosse Pra nós não cair mais Vai vendo Ajuda aí Não anda na energia Positiva E aí Lucas Souza Salve Antônio Salve Antônio O pessoal não tá Notificado Olha Vai do meio Vai do meio Vai do meio Tá minha querida Valeu Fran Valeu pelo apoio Pelo carinho Do meio Sai do meio Danado Tamo passando Tá ware Vá do meio Mar если não Que nao Tá vai know E aí Ah, vamos tentar passar Tá do meio, meu filho Tô passando Tá do meio, tamo passando Tchau, obrigada Graças a Deus é tudo tranquilo essa príncia Ah, o Franco sempre ajudando aí nos comentários Tamo junto, minha querida Braba, a Rusca Eles tem mais que ela, viu? Valeu, Marco Santos Valeu, Marco Santos Falta 70 lá e quando eu bati 300, hein, galera Vambora Quem não é nosso, tem que todo de ato Sai que nós dei, cuida Olha, Antônia Maria Olha, Antônia Maria Ei, tu calma, calma Ei, deu boa, deu boa, deu boa Olha o que vai, a Montana tá brava Você quer cair Opa, вот Vai, Antônia Maria Vambora E aí 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 o que a gente tá mais que as curvas ali e foi da coisa vambora galera, chama, e aí Antônio, chama Antônio cuida é cuida valeu José Honório, salve meu querido Honório, salve José Honório valeu Marcelo Nunes, salve Marcelo Nunes sai do meio, sai do meio, tô batando tudo é cuida, vai vendo vai dar reto seus coisados valeu Marcelo Nunes, valeu pelo compartilhamento querido vixi, esse motor, coisado tamo coisado, Fran mas também que não vai tá coisado agora, meu querido tá com pressa, eu acho cuida é cuida vai dar reto, vai dar reto temeira, calma calma, 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 peregris sai da reto Bora, bota, bota, bota Bota, 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 bota... isincha, bota, bota Valeu Joaquim, salve Joaquim. Valeu Lucas Silva, salve Lucas Silva. Valeu Lucas Silva, salve Lucas Silva. Tudo bem, sai do meio que estou passando. Valeu Soraya Vianna, salve Soraya. Valeu pelo like querido. Ainda mesmo que estamos passando. Nossa, ela está meio coisada aí Fran. Quase acabou, viu Fran? Quase acabou o combustível. Vambora, é nóis Matheus, salve Matheus, salve Alberto, salve João Otânio. Meu querido. Galera, pode só 60 likes só hein galera, vambora. Vambora, José, salve pôr pancada no ar. Vex, mando X, Vex, salve pôr pancada no ar. Vem, 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 vem. Vamo, cai não. Vem, 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 vem. Vamo caia não. Vamos manobrar, vamos manobrar Vamos conseguir Já era o que ela vai clicando like no coração Pra não manobrar aqui, vai vendo Vai conseguir, confia Vamos ver, vamos ver Maria, como? Vamos que não está conseguindo. Aí, a menina que gosta de sapato, está aí, viu, Marcelo? Está aí quietinha. E aí, dá a letra, só dá a letra, só o Pedro, só o Luiz, só o Matheus, cuida. Marcelo está caçando a apanhada. Não, não falou isso, não falou. Não falou isso com o Marcelo, não falou, Soraya. Atenas. Salve, Stefani, Salsa Pris, Macu e Marcelo Anônio, só bora. Ficou sabendo é a 3ª, Marcelo. Mas você tá usando lá assim, Dernardo, na live? Mimita coisada. E o pior de tudo, que é de onça, tá? E aí, Jô Maia, sal Jô Maia. Entregando o ouro do Marcel aí, né, Soraya? Dernardo. Jô Maia sapecou a pancada no like. António Martins sapecou a pancada no like. bora bora é nóis tá preso é nóis João Pereira só o João Pedro Pereira sabe João André é o Antônio sabe a gente não é sabedurá e muita coisa bota pouquinho galera e o papo na chegando nós dois Tô com medo é nada, que nós é coisado Nós estamos coisados aqui Que nós é da onde a gente passar, nós vai Ou se vai E aí Stefani, tem que ir ao mais frente, é luz É falar assim, ai Calica, socorro, negócio da vez, negócio da vez pro nosso lado Má vá, ó, dói, ó Foi, 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 má vá, ó, dói Valeu Fran, Mar, Fran, seu Matinho, valeu por gente dar no chat Valeu Soraya, braba Valeu Fran, vai lá, meu querido, bom trabalho Gustavo Vicente, essa recupera em cada um Devagar, devagar É nóis, é preencher, é agora 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 eu aprecio todo mundo, hein, galera Clicando like no coração no poço Pra nós passar, vambora, confia Pra que nós passe Tem que voltar a mão um pouco, hein Tchau Tchau, lá a se vir, Calica Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não tenta passar, geral, galera, vai clicar no like com o coração no poço. Ô, danado, é pra você ir pra frente, hein? Eu detesto poder fazer uma coisa e tenta fazer outra. Eu detesto o povo fazer uma coisa e faz outra. Calma, calma, calma. Tchau, meu filho, vai pra vala. Obrigado, viu? Tudo bom. Tá bom. Sai do meio, meu filho, sai do meio. Sai do meio que você tá atrapalhando. Sai da reta, mozão. Sai da reta. Tá lá, asqueira. Agora deu, hein? Sapeca o dedo no like, galera. Vambora. Passar esse lugar doido aqui. Maria Santos, bem-vindo, a nossa família. Olha o Maria Santos. Olha o Maria Santos. Maria Santos, bem-vindo, a Corrêa de Souza, sapecou a pancada no like. Bora, 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 bora. Valeu, Paulo Henrique. Valeu, Soraya. Valeu por comentar aí os comandos brava. Sapecou a pancada no like. A Cunha, Marcelo, vai ver a Saprência. É, ô Saprência, é só digitar aí, exclamação notifaz na live, tá, minha querida? Pra você voltar e receber a notificação, tá bom? Olha o Marcelo aí, mandou o sapato de presente. Ele não fez isso, não, porque você não viu, Soraya, ele fez. Ele fez, danado, Marcelo tá coisado. E aí, Miguel, só Miguel. Pra cá não consegue. Cuida, cuida. Rapaz, sai do meio, danado. Sai do meio que tamo batendo. Marcelo Fraga Pinheiro fortaleceu no compartilhamento. Levia, se ouvirá, sabe, boa pancada no like. E aí, tá, lasquei aqui, esse negócio tá coisado, hein. E não é que nós tá passando tudo mesmo? Que bom. Sai da reta, sai da reta. Olha o Marcelo, a praga, valeu pelo compartilhamento, querido. Juntar todo mundo a essa like, cada um de vocês, clicar no like no coração, não for, senão eu abate com a nossa meta. Ah, eu sei que não é que eu sei, se você é bravo. Maria Paula sapeou a pancada no like. Volta, 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 volta. Concentre na direção, galera. Vamos tentar, vamos tentar passar. Vamos ver se nós não passamos, rapaz. Aí, dentro. No meio. Volta, volta, volta. E aí, Maria Paula, salve, meu querido. Marcelo Fraga primeiro, sapeou a pancada no like. Ai, calica, treceiro da minha vida. Do meio, trem, danada. E aí, Lília, salve, Lília. Cuida, cuida. Aí, vem. Oi, papai. Vem, dê. Valeu pela dez estrelas, uma senhora, não. Danado, menino coisado. Segura. Lília Gomes, bem-vindo à nossa família. Valeu, Lília Gomes, salve, Lília Gomes. Coisa, 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 sai do meio, sai do meio. Ah, meu filho, sai da reta que eu tenho que chegar na rodoviária. Tomei. Não tinha um pano na roda ainda, hein. Geraldo que tá chegando agora, clicando no like, tamo junto, meus queridos. Valeu, Manuel. Valeu, Lília. Valeu, Patrick. Salve, meus queridos. Valeu, Ana Honório. Salve, meu querido. E aí, Manuel. Salve, Manuel. A Cunha e Marcelo, não, Danado, mandou mais dez estrelas. A Cunha e Marcelo Fraga. Fala comigo, meu querido. Valeu aí pelo compartilhamento. Bravo. A Cunha e Soraya, vambora. Você foi descalço, né, Danado? Foi descalço, né, Soraya? Falaram que você não é o trem. Quem anda mais calçado é você, viu? E aí, Viviana Silva. Valeu, Viviana Silva. Valeu pelo compartilhamento, Viviana. Como é que você tá, meu querido, velho? Valeu, galera que tá compartilhando. Toma junto. É só os bravos compartilhantes, hein? E aí, tá doido? Tudo foi, tudo foi. E aí, Viviana, valeu, Viviana. Valeu, Viviana, valeu, Viviana, valeu, meu querido. Valeu pelo compartilhamento, bravo. Eu ando descalço. Dizer que ando descalço. Ela jura. É, Soraya jura que ela ando descalço. Danado. Falar que você não tem. Cuida a coisa, galera. Vambora. Tá meia reta, meu querido. Só meia reta. Só meia reta. Só tô veneno, tá, galera. Mas tá meia reta, tô passando. Mexe comigo, não, trem. Tô quieto. Vamos descer a certa. Tem que cair, hein? Tem que cair. Vambora. Salve, Genildo. Salve, Genildo. Valeu pelo like, querido. Valeu pelo like, querido. ganhado e é aquele só aqui ele sabe e banei sabe aí muita coisa valeu viviane silva só minha querida tá viviane seu valeu pelas 10 estrelotas também querida e valeu pelo compartilhar viviane dizendo que dentro do meu ser me explica e muita coisa vambora e também dará paz passando já que ela tá atrasado sai do meio, sai do meio a calica sai do meio tristeza da minha vida não é que nós chegou e não é que nós chegou mesmo valeu viviane valeu pela moral, valeu pela ajuda minha querida galera quem não é nosso seguidor já segue nós aí beleza chegamos na rodoviária hein vai vendo eu queria continuar? queria mas não vai ter como eu continuar galera que eu tenho que trazer outra live do GTA ainda hoje hein vou trazer a live do GTA hoje ainda já tá até configurado já no jeito é só pegar e trazer galera sem desculpa nenhuma tá é só pegar e trazer bora ui geral que tá chegando agora sem bebida hein muito obrigado a todos valeu pelo apoio e pelo carinho cuida chama vamos parar aqui ancora o broto hein vai vendo vamos abaixar o eixo eixo da frente o eixo tá zero é pra baixar não tem nada aí pronto vamos socar esse bicho no chão pronto deixar ele socar no chão o que nós gosta de ônibus é assim é rebaixado é bom que os passageiros descem com mais segurança e vamos que vamos galera muito obrigado a todos valeu pelo apoio e pelo carinho de todos hein tamo junto já já eu volto aí com vocês beleza quem não é nosso seguidor galera já segue nós aí dê seu like e compartilha muito beleza tamo junto já já tô de volta aí com vocês beleza o que que vocês acham de nós continuar e fazer mais uma hora de live eu tô pretendendo trazer a live do GTA ainda hoje beleza então por esse motivo eu tô fechando essa live agora beleza tchau saprícia galera a live hoje é da limusine tá no GTA 5 quem não é nosso seguidor já segue nós aí pra acompanhar a live da limusine aí no GTA 5 beleza é nós Gilmar tamo junto parabéns motora valeu Gilmar valeu Marcelo valeu Saprícia valeu Viviane valeu Soraya valeu a todos vocês que tá na live muito obrigado de coração cada um de vocês e já ativa a notificação pra você não perder nenhuma live tá beleza galera você que não tá recebendo a notificação da nossa página digita aí exclamação notify no chat beleza pra você voltar receber as nossas notificações beleza um beijo no coração tudo bom pra vocês e até a próxima live tamo junto valeu Gilmar é nóis Danado tamo junto é nóis Marcelo é nóis Saprícia é nóis galera falou fui um beijo no coração tudo bom pra vocês e até já 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 tamo de volta falou fui é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis O que é isso?